O Superior Eleitoral corre para bloquear milhares de notícias falsas divulgadas nas redes sociais nessa reta final do segundo turno. Hoje foi divulgada uma lista com decisões que agilizam a retirada das fake news com multas de até 150 mil reais por hora. Aprovada por unanimidade, a resolução apresentada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, cria novas e reforça antigas ferramentas para enfrentar a propagação de notícias falsas no segundo turno das eleições. Houve um crescimento, para que todos tenham uma ideia, de 1.671% no volume de denúncias e desinformação encaminhadas às plataformas digitais em comparação com a eleição passada de 2020. Ou seja, 1.671%. O texto dá prazo de duas horas para as plataformas apagarem o post, áudio ou vídeo com a informação falsa. Anteriormente, o prazo era de um dia. Em caso de descumprimento, podem ser aplicadas multas de 100 mil reais até 150 mil reais por hora. E também prevê a suspensão do aplicativo que, reiteradamente, publicar material fraudulento. Os conteúdos terão que ser retirados do ar por todas as plataformas ao mesmo tempo, sem a necessidade do atingido ter que entrar com um novo pedido no TSE. Uma vez julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral que aquele conteúdo é difamatório, é injurioso, é discurso de ódio, é uma notícia fraudulenta, uma vez já definido, não pode ser perpetuado na rede. Entre a sexta-feira, 28 de outubro, dois dias antes do segundo turno, e quarta-feira, três dias após a votação, a retirada das fake news terá que ser feita em apenas uma hora. A resolução ainda determinou a suspensão da estreia de um documentário sobre a facada sofrida pelo então candidato Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2018. O filme poderá ser lançado após o dia 30. Os advogados das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro acompanharam a sessão. Depois, se reuniram com o Alexandre de Moraes para discutirem como os dois lados podem contribuir para reduzir a agressividade das peças publicitárias, já que os últimos dias foram marcados por um aumento significativo no tom das críticas e acusações. O TSE determinou nesta quarta-feira o direito de resposta aos dois candidatos. O candidato à reeleição terá 14 inserções no horário do ex-presidente e Lula poderá fazer 184 inserções na campanha de Bolsonaro. Houve um aumento, uma proliferação, não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio é que sabemos todos que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia.